É isso aí gente, está aberta a temporada de hype para a nova série Super Sentai, que no caso é a série de 2023, né, King Oja, mano, saiu né, recentemente o pôster, finalmente a primeira imagem que temos dessa série, né, que é Osama Sentai King Oja, e cara, que visual incrível, que visual bonito, cara, mano, dos últimos 5 anos, essa é definitivamente uma das séries mais bonitas, tá ligado? Da série que tipo, por mais que Dawn Brothers, Zenkaider, tipo, quando lançou a gente achou estranho, mas depois acostumou, ou até gostou com ressalvas, essa aqui não tem ressalva nenhuma, essa aqui é incrivelmente bonita, sem nenhum medo, tá ligado? Tipo, quando lançou Kira Media, quando lançou Dawn Brothers, talvez a gente ficou, tá, eu gostei, é diferente, é alternativo, mas até que legal, ou, ah não, pro meu gosto, beleza, sempre tinha uma ressalvinha, alguma coisa ou outra, com o Real Soldier e com o King Oja, não, Inclusive eu vou demorar bastante pra acostumar a falar King Oja, tô acostumado com Dawn Brothers, Kira Media, vou demorar pra acostumar a falar esse nome, então, se eu falar errado, se eu falar... Enfim, enfim, e bom, esse vídeo aqui vai ser meio que um vídeo de, das minhas primeiras impressões, o que que eu achei de cara desse pôster, mas também de vocês, né, Porque hoje cedo, hoje de manhã, eu postei tanto no meu Instagram, como aqui no YouTube, na comunidade do canal, esse pôster, tá ligado? Ele teve vários comentários, então eu vou ler os seus comentários e meio que responder, interagir, ou, né, pra deixar registrado novamente, como sempre faço, em todo lançamento de série Super Sentai, Eu vou deixar registrado aqui nesse vídeo as minhas e as suas, né, dos inscritos, primeiras impressões da série. Então, por mais que a gente tenha achado agora lindo, ou não achou lindo, ou não gostou, não sei o que, e depois que a série lança, a gente gosta e muda de opinião, Tá tudo registrado aqui as primeiras séries, né, eu acho que tem primeiras impressões aqui no canal de várias séries, de... Eu acho que teve de... Pelo menos até Zenkade, eu tenho certeza que tem. Eu não lembro se eu sou de aqui na mídia, eu fiz, mas... Vocês entenderam a ideia do vídeo, de camarada eu também faço às vezes. E, cara, cara, eu não lembro em que momento, em qual vídeo aqui do canal, mas eu disse uma vez que o que eu mais queria era uma série de Super Sentai baseada em inseto, né, Uma série de Super Sentai com o tema de Kamen Rider, exclusivamente, ou quase exclusivamente. E na época que saiu a silhueta de Zenkader, né, com Zenkader quase na anteninha, eu tinha quase certeza que Zenkader seria sobre insetos. E foi um engano, né, aquele chifrinho, na verdade, era meio que uma analogia ao símbolo da franquia Super Sentai, o que não foi nada ruim também. Mas agora, véi, finalmente, mano, cara, tem o Super Sentai preto, que é o Kamen Rider Black, basicamente, é o Kamen Rider Black no Super Sentai. É isso, é isso, eu vou falar que não, tá, tá mentindo. E da mesma forma com os Real Soldiers, né, que também é uma série visualmente igualmente perfeita e linda, eles também vão usar espadas, mano. Muita gente falou, que eu vi muita gente comentando, tá ligado, daqui a pouco eu vou mostrar, vocês vão perceber, que essa aqui é uma série com o tipo Saber, só que de Super Sentai. Só que as pessoas esquecem que do Soldier também é uma série baseada em espadas, né, só que, ou seja, eles pegaram o melhor que tinha em do Soldier, que é o visual bonito assim, e o melhor que tinha em Saber, que também é um visual bonito, né, apesar de do Soldier ter uma história boa e camarada do Saber não, 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 não tanto, resta saber como que vai ser aqui, né, vamos ver se King Older vai ser, tipo, do Soldier, linda, perfeita, com história boa, ou tipo Saber, linda, visual lindo, maravilhoso, incrível, mas com uma história bunda, então, vamos ver, né, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, o que que vocês apostam, o que que vocês esperam, obviamente eu espero o melhor, né, porque assistir uma série esperando o pior é coisa de otário, coisa de otário, vai lá, nossa, esse visual é muito bonito, mas essa série vai ser ruim, cala a boca, cala a boca, infeliz, imundo. E outra coisa curiosa também é que temos um Ranger roxo, o lilás, o rosa claro, é uma cor bem estranha, mas tipo assim, se for roxo, se for uma cor lilás assim, tipo, não é rosa, definitivamente não é rosa, se for rosa é um rosa aguado, né, um rosa, você pega tinta rosa e põe água e fica um rosa meio, bem clarinho, mas tipo assim, se não me engano, tira juntamente com, vou pensar aqui, cara, é que Geekyrend é complicado, né, Geekyrend é meio que considerar os três principais da equipe principal, eu considero os três, né, o Geekyrend é vermelho, azul e amarelo, mas em Golkaideron, em outros momentos, assim, durante a franquia, eles consideram o Geekichopo e o Geeky Violeto como principais, também, como Rangers principais, e tem, ou seja, enfim, é uma das primeiras, uma das únicas e poucas séries que tem um Ranger roxo de cara de início, até que o Ranger, que tem 12, o roxo, entra depois, o roxo é o décimo, né, é o décimo não, é o décimo primeiro, enfim, vocês entenderam, é uma cor não convencional, isso que eu quero dizer, eu gosto quando as séries são assim, e o robô tá bonitona, o robô tem um negocinho assim, ó, de cabutô, velho, de cabutô, mano, o bagulho dos Goraija, dos Harikand, pelo amor de Deus, maravilhoso, maravilhoso, no caso, o Goraija azul, né, mas, nossa senhora, cara, eu tô muito animado, velho, é uma série de Super Sentai que eu mais, um tema que eu mais queria, velho, um tema que eu mais queria, até vi algum vídeo aí no passado, que eu acho que eu comentei, que, pô, eu acho que eu comentei isso, né, se esse vídeo já ganha agora, Enfim, eu tô perdido já nos pensamentos, bora começar a ler logo de vocês, os trajes estão bonitos, bonito, velho, bonito, paçoca é bonito, cair de asfalto no chão é bonito, cair de cara no asfalto no chão é bonito, isso aqui tá lindo, tá maravilhoso, tá gostoso, mano, quero esfregar isso na minha cara, e, 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 só isso mesmo, eu ia falar mais coisa obscura, mas o que o canal é PG3, não pode, não pode, não pode, Cadê a porcaria do verde? Cara, quando eu vi esse comentário que eu percebi que já vai fazer uns dois ou três anos que não tem verde no Super Sentai, o último verde que a gente teve foi a cena em Kira Media, Kira Media 2020, né, 2021 em Kaider, não tem verde, 2022 em Dom Brothers, também não tem verde, aí chega aqui agora em God, também não tem verde, esqueceram da cor verde nessa caralho? Esqueceram? Esqueceram? Mas eu confesso que eu gosto mais da cor branca, né, quando eles colocam na equipe um Ranger da cor branca, seja homem, seja sexto, seja mulher, eu gosto, quando a equipe, tipo, Gaurangia tem a Gau White, o Gekirangia tem o Gekichopa, que é branco, também tem o Abarakira, obviamente, o, tipo, o Deca, mano, todo Ranger branco é da hora, mano, o último Ranger branco que nós tivemos, acho que na equipe principal, sem ser power up, no caso do Kyurengia, né, do Kyureng orion, eu acho que foi a de Jwoja ou a de Ninindia, uma das duas, inclusive tem duas seguidas, teve outra, eu acho, Jwoja, depois teve Kyurengia, não sei, enfim, faz tempo que não tem branco, tipo, o grande, esse comentário aqui falando do verde, é, eu sei que faz três anos que tem verde, mas branco faz muito mais tempo, cadê o Ranger branco, gente, cadê? Será que é porque o uniforme fica mais amarelo, mais rápido, então eles não fazem dessa cor pra não estragar, ou porque acham que a cor branca não está combinando com as outras paletas de cores que estão escolhendo, não sei, eu gosto de, eu gosto de, inclusive, olha aqui, se o sexto Ranger de King Odia for branco, hum, hum, gostoso, já gostei, mas acho que vai ser dourado ou prateado, inclusive pode ser dourado, porque King Odia, né, logo de rei lembra ouro, ouro lembra dourado, dourado, Ranger dourado, pronto, é isso, pode ser dourado, confirmado, Gostei, e pelo visto são insetos mesmo, isso, são insetos, cara, Super Sentai de inseto, até hoje a gente só teve Super Sentai de inseto quando ele é um Ranger, é, de um grupo separadinho, né, tipo os Gorai do Harry Candy, que tinha lá o Vermelho Vinho e o Azul Escuro, ou então o Gobbuster, o Beetle Butter e o Sago Buster, é sim, ou então algum, tipo, o Shinkendia, que era o robô, que era, que era o inseto da equipe, é sim, era sempre assim, tá ligado, nunca foi equipe inteira de inseto, tá ligado, por que não? Isso é exclusivo de caminhada, por acaso? Não, não é, não, não é, não, não é, tué, não é, não é, o design tá lindo, e nós tem um roxo, adorei, esse roxo é maneiro, esse roxo, cara, toda vez que a série tem uma cor não tão convencional assim, eu já acho irado, eu já acho maneiro, principalmente, até porque faz tempo, né, que não acontece isso, qual foi a última vez que uma série teve uma cor inesperada? Talvez em, sei lá, Kyurendia, que era a Mulher Verde, né, foi meio que a primeira vez que isso aconteceu, então foi ou diferentão, ou, inesperado, cara, é, ou então, tem meio, nossa, velho, eu falei do Ranger branco aquela hora, agora que eu lembrei, mano, o Zen Kaiser é branco, cara, nossa, que jumento, velho, eu esqueci dele completamente, esqueci completamente, agora que eu me, provavelmente já deve ter alguém nos comentários falando, nossa, você esqueceu do Zen Kaiser, não esqueci, não esqueci, na verdade, esqueci, mas agora eu lembrei, então tá no mesmo vídeo, então eu não esqueci. Legal ser reis e insetos, um conceito com bastante expectativas sobre. Outra coisa interessante também desse nome, é que King Ouja, é meio que se fosse traduzir, de off-per-da-letra, os Rangers, reis dos reis, né, eu acho, mais ou menos, porque King, né, em inglês, é rei, e ou, né, ou, h, em japonês, é rei, então King Ouja, todo mundo sabe que o ja, dos percentais, é rei de ranger, né, então, os Rangers, rei dos reis, alguma coisa assim, e isso é maravilhoso, cara, isso é incrível, tipo, talvez eles tenham o lance de realeza, não sei o que, e por falar nesse lance de King e Ou, tem alguns robôs que é Ou, no final, né, Gokai Ou, Shinken Ou, mas tem também o do Gaurinja, que não é Ga-O Ou, né, é Ga-O King, né, então, Ga-O King, Gokai Ou, King Ouja, mano, perfeito, esse nome é maravilhoso, esse nome é maravilhoso, sem falar que tem o Osama antes, né, tipo, Osama King, Osama Sentai King, Ouja, então, mano, maravilhoso, 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 ia ser da hora, se no meio da série, sei lá, talvez o sexto membro, talvez algum vilão, algum personagem assim, falasse que ia ser o rei, dos piratas, tá ligado, e o cara é tipo, tá, ia ser uma referência bem gratuita, bem besta, mas eu, quando eu falo Ouja, eu penso nisso, então, o design estão bonitos, exceto o vermelho, não gostei de que a cara dele fica 100% coberta, pelo visor preto, isso daí eu confesso, que eu também achei estranho, quando eu vi, quando eu analisei ele várias e várias vezes, mas eu acho interessante deixar isso aqui registrado, porque com certeza, quando a gente vê mais imagens do vermelho, e vê principalmente o episódio, e ele em ação, com certeza, ó, anotem, com certeza essa nossa estranheza, e principalmente de quem comentou isso, vai ir embora, porque é sempre assim, mano, a primeira imagem que nós vê das séries, a gente sempre, tem alguma coisinha que a gente talvez se incomode, e quando a gente vai assistir a série, muda completamente, porque uma coisa é uma imagem, outra coisa é um vídeo em movimento, outra coisa é a imagem, o bagulho em ação, foi um exemplo claro disso, foi o visual do Saber, quando lançou a primeira imagem de Kamen Rider Saber, ou no caso melhor, quando lançou a imagem da Terebikun, do Kamen Rider Saber, eu lembro que muita gente, muita gente, um destaque ainda para o Felipe Vinha, que foi uma das pessoas que falou isso, que eu lembro, que ele disse que a espada, que o Saber tem na testa, aquilo era ruim, deixava o visual feio, e incomodava, e aquilo estragava o conceito do negócio, e era bem feio, bem tosco, e quando lançou a série, quando lançou outras imagens de Saber, tanto o Vinha, eu acho, quanto outras pessoas, que também comentaram isso, acharam isso, e simplesmente esqueceram, e ignoraram, por causa que em cena, na série, aquele bagulho na testa, aquela espada que ele tem cravado, não deixa feio o visual, deixa na verdade estiloso, deixa da hora, então aquilo não atrapalha, mas, novamente, primeira impressão, da Terebikun, que eu acho que está aqui, inclusive a Terebikun, eu acho, era bem esquisito, era bem, bem zoadinha, bem zoadinha. Mas é isso, eu só queria registrar aqui, porque provavelmente, quando a série lançar, quem comentou isso aqui, vai voltar aqui e falar, nossa, minha opinião é com moeda, diferente, uhul, é, cara, eu sei, eu sei, eu sei, legal que realmente parecem armaduras, dessa vez, não parece apenas um colan, sim, realmente, parece que eles estão realmente com uma, com uma armadura, em vez de uma roupinha colada assim, parece ser uma série de insetos, por causa do Mecha, mas achei design bem meio, meio feio, não, pera, você está falando com design feio, do uniforme, ou uniforme, o visual feio do Mecha, você está maluco, rapaz, você está doido, é bonito, é lindo, é maravilhoso, é gostoso, eu quero ver esse Mecha de perto, não de perto, literalmente, eu quero ver mais imagens do Mecha, mas parece um Mecha muito da hora, é um Mecha que tem, como eu falei, um chifrinho assim, parece um quagata dos Kabutomushi, e, mano, mano, que isso, calma, registrado aqui, seu comentário que não gostou, daqui uns três meses, por favor, volte nesse vídeo, e comente se você gostou ou não, três meses ou quatro, não sei, quando nossa série volta aqui, seu, ada da feijoada pro du, pro du, o nome do, o nome do perfil, velho, parece fan made, mas ficou lindo, que tipo de coisa fan made que se conhece, cara, que o bagulho é tão bem feito e bonito, assim, não parece fan made, parece, sei lá, bem made, parece ser madirendia misturado com oril soldier, por causa de usarem espadas com armas iniciais, eu coloquei isso aqui, por causa que o cara tem o perfil do Homem-Aranha, então o Homem-Aranha é maneiro, gostoso, eu nunca vi esse cara no canal, então, bem-vindo, se for caso você seja novo, e cara, eu entendi o que você quis dizer, que parece madirendia com o do soldier, muita gente também comentou, que parece madirendia, eu até falei, mas de onde a galera tá tirando, que isso aqui parece madirendia, se falar que parece ir o soldier com o saber, eu entendo perfeitamente, né, saber por causa que as armaduras, e tudo mais, e ir o soldier, porque é um visual bonito, barra um visual com uma espada, até porque saber também tem espada, mas enfim, eu entendo perfeitamente, a comparação, mas com madirendia, eu fiquei pensando, véi, por que madirendia aqui, se parece sapo, e eu, aí eu percebi, mano, madirendia é única e exclusivamente, por causa da capa, né, porque madirendia, juntamente com luparendia, são dos poucos percentais, na minha cabeça, que eu lembro agora de cabeça, que tem capa, juntamente com o Zen Kaiser, e também, porque tipo, madirendia, eles tem no visor, na cabeça, assim, meio que um símbolo, que esse símbolo é preto, e em volta da cabeça é de uma cor, né, tipo, tanto o vermelho, a rosa, o amarelo, o amarelo e tudo mais, e aqui, olhando bem, também se parece bastante, é tipo, é um símbolo, que provavelmente é uma referência, algum inseto, alguma coisa assim, em preto, e por trás é da cor, então sim, tem bastante semelhança, no visor, com madirendia, por essa ideia, por esse negocinho, mas também com, uma outra série que também é assim, tá ligado, que o visor, é completamente preto, com o formato do animal, que representa a cor, e o resto é a cor, que o rendia, né, que o rendia, tipo, os símbolos do vermelho, é um símbolo, ele tem um símbolo na cara, que é do leão, assim, tá ligado, o visor fica até aqui, só que é tudo, e o resto é tudo vermelho, a diferença é que o vermelho de, de, que o rendia tem uma boquinha, né, assim, achei o vermelho meio estranho, mas os outros achei bem bonito, e gostei bastante do nome, é um nome de respeito, aí, mais um aí, que não gostou do vermelho, e como eu já comentei tudo do outro, é a mesma coisa, volte aqui depois, e comente se você ainda não gosta ou não, uma coisa de vermelho, que acho que vocês não repararam, talvez, eu também reparei a gosto do que eu falei, é que ele tem um traço bem aqui no meio, assim, ó, não é tipo inteiramente preto, tem um detalhe aqui, assim, ó, não sei se esse bagulho vai abrir, se ele vai levantar, assim, tipo do Joe Igor, que levanta e vira um gorila, assim, não sei, mas é um detalhe pra se reparar, hein, é um detalhe, reparem, 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 cara, é Super Sentai influenciando Kamen Rider, e vice-versa, quero ver como eles vão fazer o crossover com o Gitz, que vai ficar bem legal, vai ter crossover de Super Sentai King Yodia com o Gitz? Tipo, foi anunciado alguma coisa, ou ele tá falando do filme de verão, que é Gitz, e o que é Super Sentai Kamen Rider, no bagulho, eu não vou explicar de novo, esse lance, que na verdade é o tipo, são dois filmes, no mesmo ingresso, na mesma sessão, blá blá blá, porque eu já falei isso durante 5 anos, repetidamente, então, tá, se eu estiver falando disso, e eu acho que não vai ter não, outro Super Hero Senki, onde vai misturar as duas franquias, eu acho que, tipo, Super Hero Senki foi um bagulho especial, de aniversário e tal, eu acho que, até porque, depois de Super Hero Senki, não teve outra, né, não teve uma série misturando, é, é, Dawn Brothers com, com o Revice, não teve outra série, não vai ter, não sei se vai ter Gitz com, esse aqui, se tiver da hora, mas não sei se vai ter não, mas eu queria ver, não sei se vai ter não, mas se essa da hora se tivesse, aí, só vai aqui, não sei, ok, bom gente, então é isso cara, isso foi as minhas, e as suas, né, primeiras impressões, sobre King, ou de a série Super Sentai, que no momento, ainda não lançou, né, então se você estiver vendo, esse vídeo, do futuro, de quando a série já lançou, de quando a série já acabou, ou com a série em andamento, comente aqui, deixa algum comentário do futuro, ou você mesmo, que está no presente, no caso, é, comente aí, o que você espera, o que você acha, se você concorda, ou discorda, com alguma coisa que eu, ou que vocês falaram aqui, e é isso cara, o hype, para o novo Super Sentai, já está, estabelecido, já está, iniciado, já está, não sei mais que palavra usar, mas é isso, bora, 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 bora,